Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a boas novas hoje o programa está muito bom, estou recebendo um grande amigo, está sempre conosco na igreja onde eu sirvo, você vai apresentar no próximo bloco, mas ele é um camarada sensacional, muito inteligente, muito engraçado e a gente vai falar de umas coisas interessantes sobre a vida dele, sobre um áudio dele que rodou o Brasil inteiro no WhatsApp, você vai descobrir daqui a pouco, mas antes eu quero ir na nossa central de semeadores com o Ronaldo, Ronaldo tudo bem meu amigo? Tudo jóia André? Deus tem feito grandes coisas na Rede Boas Novas, a gente precisa muito de semeadores né Ronaldo, a gente tem falado muito isso, não é só glória a Deus, aleluia, para que tudo isso seja construído é preciso dinheiro, finanças, ajuda e a gente sabe que com a ajuda de cada pessoa que liga, que participa, que assiste ligando e se tornando semeador, um real por dia ou até menos, o que precisar, o que Deus colocar no coração dessas pessoas, elas podem ajudar a Boas Novas a transmitir 24 horas de programação para todo o Brasil. É verdade André, e a Boas Novas que está aí falando em 24 horas né, já fazendo 24 anos no ar, olha só, parece que foi ontem né, 1993. Em março agora, 16 de março fazemos 24 anos. Praticamente já, então é alcançando muitos lados, muita história aí, alcançando muitas vidas pela internet, via satélite, TV aberta, parceria agora com a Rede Gênese, olha que coisa legal André, por exemplo, o pastor Neto está aqui no zap comunicando comigo aqui, ele é da comunidade Nova Vida, conhece a Boas Novas e assiste lá no Piauí, ele é do Piauí né, do Nordeste, só que ele está na casa da irmã em Uberlândia, em Minas Gerais e está assistindo a Boas Novas através do canal 42. Então é um milagre da comunicação, é a Boas Novas abençoando muitas vidas, então por isso que nós contamos com você querido telespectador, para tornar-se um semeador, manter esse projeto que está no ar, que existe, é uma realidade, não é algo que está no papel, alguém ainda vai fazer não, já existe, já acontece e você está sendo instrumento nas mãos de Deus para ajudar a manter essa obra, tá certo? Novas programações, novos conteúdos, essa semana aí o André está divulgando aí esse projeto para crianças e adolescentes, né André, que é o Cross, é um projeto muito lindo, maravilhoso, muito edificante, vai abençoar muitas vidas, então faça parte dessa obra, não fique só assistindo, né? Vem semear, tá bom? Estamos aguardando a sua participação. É isso mesmo, Ronaldo, é aquilo que a gente fala, o semeador investe, claro, em manutenção da TV, em crescimento, mas em bom conteúdo, então olha o fruto disso, da contribuição dos semeadores, a Boas Novas fez uma coprodução com uma grande também produtora de conteúdo infantil e fez o primeiro filme, é um filme, tem quase uma hora de duração de animação cristã, musical, para crianças e adolescentes. Veja só. Não foi pra isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga, um festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa, que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba, o cargo tá muito estranho. Eu sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir pra casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. É o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Dia 9 de março, em todas as plataformas digitais, no YouTube. A gente vai dar a data ainda de quando vai passar na íntegra aqui na Rede Boas Novas. Mas se quiser antecipar também, na plataforma gospelplay, www.gospelplay.com, você pode assistir também na íntegra o Cross. Só lembrando, é um musical. Então, durante o filme, existem músicas que é uma banda. E os filmes são textos bíblicos com as suas referências. Ele canta o texto e a referência. Então, não tem melhor maneira de ensinar a Bíblia pro seu filho, que é adolescente, que é criança, do que comprando e botando ele pra assistir Cross. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem uma alegria de receber um grande amigo, o pastor Maurinho Ferreira. Pastor, obrigado pela tua presença aqui, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Tô muito feliz. Eu que agradeço. E tu tá bonito. Que isso. Como sempre, arrumado. Olha, o pastor Maurinho, enfim, acho que no Rio de Janeiro, no Brasil, ele já pregou em todos os estados do Brasil, né, pastor Maurinho? É, quase todos. Quase todos. Fala quase um fato, porque o número vai aparecer embaixo, os pastores viram e convidam já, ué. Tem que fazer assim rápido. Mas o pastor Maurinho a gente conheceu aqui, né? Quando ele pregou aqui no recreio, na igreja onde eu sirvo, junto com o pastor Christian, que é o nosso pastor lá. E achei sensacional. O pastor Maurinho, ele tem uma... Tu tem uma maneira muito própria de pregar, de falar, que é muito engraçada. Sempre foi assim? Tu cresceu, tu é um cara engraçado, tem irmãos, tu é um cara engraçado da família. Porque tu também é meio tímido. Mas quando tu coloca no público, enfim, você é um cara muito engraçado, que passa a mensagem de uma maneira muito boa e inteligente, usando também um boca. Claro que não é. Não é tipo pastorzão, não, tá? Que teve aqui, né, de supacos de piadas. Mas ele é engraçado por ser engraçado. É, na verdade, eu sou muito tímido. E as pessoas não acreditam quando eu falo que eu sou tímido. Mas é mesmo, é verdade. E as pessoas... Eu não sabia pregar. Na verdade, eu sempre gostei de cantar. Nasceu na igreja? Eu nasci na igreja. Meu pai é pastor, fui criado na igreja. Então, quando meu pai ia pregar nas igrejas, eu ia com ele pra cantar. E a criança e o adolescente... Cantava o quê? Tu cantava músicas tuas ou...? Não, não. Cantava hino de... Oséias. Olhar de palma. Tomando os... Vamos fazer um dueto. Marcos D'Antonio. Vamos fazer um dueto do Oséias aqui, já que tu cantava. O que que tu cantava no culto? Eu cantava... Pra gente acabar já com essa... Aí já é Jair, né? Jair. Eu cantava lá com o D'Antonio. Ombriu de meus joelhos. Isso é maravilhoso. Isso é. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Que era minha infância, né? Eu tenho que trazer de novo o Oséias aqui. Ele veio aqui. Ele cantou tudo isso pra mim. Ele falou, Zé, ele queria cantar coisa nova. Não, Oséias, eu quero... Não, não tem graça de novo. Então, aí eu ia com o meu pai pra cantar. Já ganhei até concurso de louvor. Ganhei um troféu. The Voice? De ganho. Não, não deu. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eram cinco jurados. E quatro eram meus primos. E eu acabei ganhando, né? Eu entendi. Por isso que é bom. Foi lá na igreja o concurso, né? Meu pai era pastor e eu acabei ganhando. Foi uma coincidência. Meus primos jurados. Então, o que acontece? Eu sou muito tímido. E esse negócio de pregar desse jeito foi surgindo naturalmente. Ok. As pessoas até confundem. Quando eu desço do púlpito, penso que também vou ser engraçado toda hora. Não, é algo, eu penso que foi uma arma que Deus me deu pra aplicar a palavra, pra pessoa atender com mais facilidade, né? Mas, na verdade, eu sou muito tímido. Desculpa, quantos anos você pode chamar de tal? Eu faço esse ano, 40. Tá novo ainda. É. E tu começou a pregar novinho também? É, comecei novo. Eu era de pregador, 14, 15 anos, já estava pregando nas igrejas, pregando mistério e tal. É, é, é. É, é. Eu gosto do Retetelha, do Retetelha também. Isso. A gente tinha do mesmo time nesse negócio. E tu começou a pregar cedinho, então? É, eu comecei novo, né? Assim, forçado pelo meu pai. Como eu disse, eu não sabia pregar. Porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Mas, lá em casa, meu pai, ele tinha pavor de bola. São quantos irmãos? Então, o que acontece é, meu pai, ele casou de novo, né? Porque mamãe faleceu. Então, se for juntar tudo, tem um monte. Não sei, tem um monte. É, tipo, dá pra contar, tipo, em dúzias? Ou não, não chega tanto? Menos. Menos, né? Mas, do papai e da mamãe, somos três. Eu, Rosirene, primeiro casamento, né? Meu pai e minha mãe, somos três. Eu, Rosirene, que é uma irmã que eu tenho, e o meu irmão, Eduardo. Quando fomos escravos na igreja, e, como dizem, eu queria ser jogador de futebol. Mas, meu pai tinha pavor de futebol. Não, aqui não tem jogador, não. Aqui tem pastor. E foi nessa que ele foi me forçando a virar pregador. Na verdade, eu nem sabia falar da Bíblia. Eu estava em casa, minha pai chegou com uma carta. Falou assim, vai pregar de atal. É um congresso. Falei, pá, mas eu não sei pregar, não. Falei que você prega muito. Falei que você arrebenta. Falei, vai acabar ali, vai virar tudo. Falei, pá, aí eu fiquei lendo. Como é que foi, mano? Então, aí eu fiquei lendo. Eu fui lá e em cinco minutos eu preguei. Tem isso, né? Quando o cara... Eu lembro da primeira vez que eu preguei, era assim também. Ah, vai pregar hoje lá no Couto, não sei o quê. Rapaz, eu fiz uma mensagem que eu falei assim, olha... E tu dorme na cabeça, vai acontecer isso e tudo, e apelo, e gente, isso aqui. Quando eu preguei, quinze minutos acabou. É, que ele teve que entrar e pregar, porque a ideia vai embora. O que acontece? Aí eu fiquei lendo o Efésios e Seja, né? Uma semana e pouca, para preparar um sermão. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí tinha uma parte que eu lia alto para ele ouvir. Vós, pais, não provoqueis a ir a vossos filhos e tal. Aí eu fiz um de bolso, né? Um papel, cheguei na igreja, igreja lotada, que na minha época não tinha adolescente pregando. Então era uma novidade. Quando eu cheguei na igreja, tinha uma placa, grande pregador, tragam doentes, ele ora, Jesus cura. Aí eu falei, rapaz, eu nem pregacei. Aí fui para o púlpito, de repente o irmão passou para mim, mas eu ouvi o filho do irmão Antônio, meu presbítero na época. Aí, pastor André, eu comecei a falar, de repente deu um branco na minha mente. Nessa que deu um branco, só vinha uma coisa, né? Ou então, línguas estranhas, né? Nem isso veio. Não tinha um São Paulo língu estranho na época. Não tinha poder para isso. Porque eu estava frio. Aí eu comecei a falar, né? Jesus está aqui, né? Dá vitória, né? Jesus é bom, né? Ó, tem poder aqui, né? Eu estou, né, né, né? Aí quando eu virei para trás, o pastor da igreja mexeu assim no meu pai e falou assim, irmão Antônio, seu filho está estragando o meu congresso. Meu pai era muito nervoso. Aí o papai pôs a mão no cinto, meu pai tinha um cinto chamado Copacabana. Pô, Copacabana, cinto? Foi aí que eu conheci Copacabana. Ah, entendi. Ele mexeu no cinto e falou assim, você vai ver o Né. Tu não gostava muito de Copacabana então, não? Ele mexeu no cinto e falou assim, para mim assim, ó, você vai ver o Né lá em casa. Mas era assim para mim. Aí eu cheguei em casa, meu irmão. Aí eu comecei a apanhar. Porque preguei mal. É mesmo. Não, lá em casa era assim. Lá em casa... Pregou mal, vai para Copacabana. Isso, porque na verdade, assim, lá em casa, o meu pai, por ele ser assim, um homem de Deus, meu pai era muito nervoso, é muito nervoso, agora acalmou, né? Lá em casa apanhava do nada. Teve um dia que eu apanhei e eu perguntei, papai, eu apanhei por que hoje? Ele não, se você fizer alguma coisa, já apanhou. Já está apanhado, porque tu vai fazer. É tipo indulgência, não, tu vai fazer, não, mas já te bato agora. É, então lá em casa era mais ou menos assim. Meu Deus, misericórdia. Aí eu cheguei em casa, apanhei, porque preguei mal. Aí uma semana depois ele veio com outra carta para eu pregar em outra igreja. Aí eu pensei, ele quer me matar, porque eu não sei pregar. Aí foi mais ou menos. Aí foi começando, falei, não adianta, tem que virar pregador, porque senão... Esse estilo próprio seu, foi desde o início? Porque às vezes também quando a gente começa a pregar, a gente quer imitar a pessoa, que é natural, a gente sempre fala assim, que eu acho muito bom. É da Assembleia de Deus, você é da Assembleia. Sim, eu não conheço. Claro que eu amo todas as igrejas, mas eu não conheço uma igreja para nascer tão bons pregadores como a Assembleia de Deus. De fato é uma igreja que é uma seara de pregadores muito grande. Naquela época quem era o pastor que você olhava? O pastor Gesiel? Então na época era o pastor Gesiel, o pastor Gilma Santos. Aí o pastor Napoleão, o Gilvão Rodrigues, o pastor Jackson. Aí tinha essa coisa de, vou imitar um pouco, ou não, foi muito natural. Não, eu comecei imitando, por quê? Porque na minha época, um bom pregador tinha que ter uma voz potente, uma voz grossa. Isso era normal, porque o Gilmar, o pastor Gilma Santos, tem uma voz muito grossa. Imposta, é. O pastor Gesiel, o pastor Napoleão. Então eu comecei imitando a voz dos pregadores. Eu comecei imitando o Gilmar Santos. Meu Deus, deixa eu ver. Só que quando eu começava com a voz grossa, mas eu não conseguia manter. Não dá. Aí eu comecei assim, meus irmãos, esta noite, como eu estava falando, querido, o nível da voz caía. Não tem como segurar. Mas isso é natural, o pregador, na minha época era natural, começar imitando alguém. Era o pastor Gilmar, o pastor Gesiel. O que acontece, na minha humilde opinião, que com o passar do tempo, a pessoa tem que ter o estilo próprio. Ela vai se descobrindo. Ela vai se descobrindo. É isso aí. Mas geralmente é assim, alguém começa, é um mitão num pregador, tal. Mas como o senhor perguntou, eu não comecei assim, desse jeito. Isso foi acontecendo de repente. Essa forma que o povo diz que é alegre, tal. Natural, o senhor. É. Pode ver que não é fácil. E outra coisa... Tem uma história, tu pega e vai na história. E depois tu vem e aplica ela na mensagem. Eu não vou pensando, ó, vou falar isso aqui. Vai surgindo. Deus vai colocando na tua cabeça. E essas coisas nem anotadas estão. Está anotada a mensagem. O sermão está anotado. Agora, algumas coisas que eu falo, Deus vai me lembrando e vai encaixando no desenrolar da mensagem. Pensa numa mensagem, você ri e chora, ri e chora, ri e chora. É fantástico. Deixa eu ir com um rápido break. Na volta ainda, eu continuo falando com o meu amigo, o pastor Maurinho, de um áudio. Eu recebi de pelo menos umas 35 pessoas um áudio de WhatsApp falando, até uma larta. Muito interessante. Eu falei aqui do programa The Voice, The Voice Brasil, The Voice Kids, que seja, que tem aquela palavra do ajaiô, que é falada, né? O que significa aquilo? Que todo mundo grita, não sei o quê. E ele teve uma experiência e perguntou da pessoa que fala. Ele vai responder como é que foi isso e pegou no WhatsApp que bombou, todo mundo está espalhando. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, o meu amigo, o pastor Maurinho, ele fez um áudio que rodou muito o Brasil. Eu falei, no último curso, eu encontrei, falei, olha, recebi de umas 35 pessoas diferentes em grupos, em lista de transmissão, mandaram para mim, que foi até interessante. né, de quem assiste aquele programa The Voice, The Voice Kids, que tem o apresentador Carlinhos Brown, ele fala ajaiô em um certo momento. E como é que foi essa história aí? Então, eu acompanho o programa, que é um programa muito legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Para adolescentes e tal. E eu sempre vejo. Mas eu tinha uma curiosidade, porque sempre que o jurado, né, o Carlinhos Brown aceita um adolescente, ele pede para o adolescente e a plateia gritar, ajaiô, ajaiô. E eu tinha uma curiosidade de saber o que significava, o que significa. Aí, eu estava no aeroporto Galeão, indo para São Paulo, atender uma agenda de um amigo meu lá, o pastor Marlon Salles, e encontrei com o Carlinhos Brown. E eu falei, rapaz, eu vou perguntar. Perguntar, não ofende ninguém. Aí, eu fui até ele, ele é muito educado. Falei, boa tarde, boa tarde. Falei, posso fazer uma pergunta? Aí, ele pode. Aí, eu perguntei. Assiste o seu programa, tudo está muito bom. Quando você aceita um adolescente, você pede para gritar, ajaiô, o que significa? Aí, ele foi me responder, falou, ó, ajaiô é uma saudação aos orixás. Mas, quando eu falo, ajaiô, eu estou convidando os orixás para entrarem no programa, tomarem conta do programa e abençoarem as casas. Como ele estava um pouco apressado para pegar o voo, ele foi falando e andando. E eu, repreendendo o espírito, né, segundo a nossa fé, segundo a nossa crença, também não precisava falar. Claro, respeitando. Respeitando a pessoa. E ele, ó, um abraço, vou lá. Eu falei, ah, vai com Deus. Aí, eu fui, falei, rapaz, eu liguei para a minha esposa. Porque a gente assiste, não, ó, cuidado aí. Ela quer isso, ó, aí, quer dizer isso. Isso aí, fiz um áudio para pôr num grupo de pastores, que o único lugar que eu sou presidente é do meu grupo do WhatsApp. Ih, ó, tem presidente, tá ligado. Presidente do teu grupo do WhatsApp. Aí, eu fiz um áudio e coloquei no grupo. Aí, meu amigo pastor André, o povo começou a divulgar. Aí, foi compartilhando, compartilhando, espalhou gente da Europa, dos Estados Unidos. Eu acho que serviu como um alerta, né, porque... Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com algumas coisas que são faladas na TV ou no rádio. Às vezes, nossos filhos... Eu tenho um ou dois meninos... Às vezes, até repetem, né, o que é falado. Repetem, sem saber o que está falando. Então, eu acho que, de uma maneira ou outra, Deus acabou me usando para alertar famílias, vidas. E, desde esse dia, algumas igrejas que eu tenho passado, o pessoal tem falado com mim. Rapaz, eu recebi. Você quer ir, mas não sei de onde e tal. Então, se de alguma maneira ajudou, que Deus seja louvado por isso, né? É o presidente do grupo do WhatsApp. E você tem dois filhos? Isso. Tudo homem? Isso. Luiz Henrique e... Luiz Otávio. O Luiz Henrique tem 16 e o Luiz Otávio tem 14. Dois meninos. Tudo incomportado. Gente boa. Gente fina. Me prometeram namorar a partir de 25 anos. Tu mostra Copacabana também para eles? Não, não. A gente está em outras épocas, né? Quando eu falei até o caso do meu pai... Eu estou brincando, eu estou brincando. Eu até entendi o meu pai, que eram as armas que o papai tinha. É claro. Nervoso, tal. Mas era outra... Eu lembro, o meu avô... Meu pai falava isso com o meu avô... E mudou muito essa questão de relacionamento de igreja. Enfim, tu é da Blair também. Professor de escola dominical tinha... Meu pai falava, olha... O meu avô entregava o meu pai para a escola dominical e falava, olha, se desobedecer, está aqui. Tinha palmatória. Pode disciplinar. Era maior... Não, a igreja não era... A minha mãe... A minha mãe levava para o culto uma agulha. É, sério. Também está com medo. Não, é. Mamãe levou uma agulha. A gente já estava perto dela, porque hoje, pastor... Era uma agulhada mesmo. Não, hoje, graças a Deus, tem as salinhas. Tem as tias que trabalham com o maior carinho. Antes não era tudo. Na minha época não tinha isso, não. Não tinha lugar de salinha. O cara ficava do lado da mãe. Não é isso? Eu penso que na sua época lá... Não tinha iPhone, não tinha joguinho, era sentado no seco e olhando. Chegava na igreja, a mamãe dizia, vai no banheiro agora, uma vez só, para entrar e não sair mais. E a gente, adolescente, criança, que iria sair, mamãe levava uma agulha. Ficava aqui, com agulha na bolsa. Era só fazer bagunça. O que é que? Mamãe dava uma agulhada. Aleluia! Glória! Então, hoje, graças a Deus, tem salinhas, tem as tias que trabalham com o maior carinho. Então, era uma outra criação. Então, hoje, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Claro. Acho que daí que vem a expressão agulhada. Dá uma agulhada nele, dá uma lembrada nele, exatamente isso. Deixa eu dar uma agulhada aqui. Dá uma agulhada no irmão do seu lado aí. Não, e ninguém morreu. Hoje também, a gente tem esse negócio. É verdade, mamãe. Um diácono não pode falar um pouco mais alto com o filho do irmão, porque o irmão vai lá na porta da igreja brigar com o diácono. Porque o irmão quer que o filho dele se eduque na igreja. Então, ele pega o diácono, o filho solta na mão da irmãzinha, da irmã, do diácono. Aí o diácono não pode falar nada, não pode falar um pouco mais alto, porque o pai vem para brigar. Olha aí. Na minha época, não tinha isso não. E eu não morri, eu estou aqui. Entendeu? A gente cresceu crente, fervoroso e tudo. Eu também cascudo de diácono. O quê? Eu fugia. Eu tinha um diácono na igreja, irmão Macedo, eu fugia dele. E olha que eu era filho de pastor-presidente, como professor. Eu montava a banca, ele o quê? Pô, o cachorro do meu e com a autórga do meu pai. Pode dar cascudo. Não, não tinha isso. Na época, tinha um diácono no irmão Macedo, que o irmão Macedo era uma perseguição. Meu Deus. Um diácono no Macedo, que era uma tribulação na minha vida. O cara perseguia, mas eu não morri, eu estou aqui. Perseguiu no bom sentido, para o bom andamento do culto. Hoje não, hoje os caras querem andar na igreja. Aí o pregador sofre. Quando vê a criança andando, aí sim ele fala, irmão, põe essa criança para sentar. Ele é antipático. Ele é antipático, ele é grosso, ele é ignorante. É, o pregador veio aqui, mandou não sei o quê, hein? Quando, na verdade, a mãe tinha que botar esse menino sentado. É desse jeito. Então, infelizmente, as coisas vão mudando e... Bem, amigo, eu quero te agradecer. Já está, dois minutinhos já está terminando. Você tem que ir de novo lá para os nortes, lá para comer aquele peixinho que você gosta. Muito obrigado. Não, não, quero agradecer, você me referendou lá para o centro de convenções, foi um culto de Santa Ceia. Fui muito bem recebido lá em Belém, muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe, o senhor, o seu pai, sua mãe, sua família que tem abençoado o Brasil. E deixa eu referendar para vocês que estão nos assistindo todo o Brasil, pastores, que eu sei que a Boas Nova chega de todo o Brasil, o número de contato do pastor Maurinho, eu acho que estava passando, não é isso? Na tela, enquanto nós estávamos falando. Tome nota desse número, faça um convite, converse, e está aí o número que está aparecendo aí na tua tela, convide para a sua igreja, para pregar lá um grande homem de Deus, com assim, uma vida ilibada e uma mensagem muito coerente, interessante, leve, engraçada, mas ao mesmo tempo, assim, com muito efeito de salvação e transformação de vida nas pessoas. Um grande amigo que eu quero referendar no Brasil todo, que tem uma história maravilhosa, meu amigo, obrigado pela sua presença. depois volta aqui um dia para a gente não vai pregar um pouquinho, falar um pouquinho da palavra. Obrigado pelo convite, forte abraço. Forte abraço, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas do Arco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.